Os dois policiais militares foram atendidos por socorristas e aos poucos levados às ambulâncias. Um deles, de 42 anos, chegou a caminhar e está fora de perigo. Já o outro tem 31 anos e foi arremessado para fora da viatura. O estado de saúde dele é grave. Ambos estavam conscientes, um estava com ferimentos leves, o outro estava com ferimentos mais graves, numa situação mais preocupante realmente, mas foi atendido aqui tanto pelo SEAT quanto pelo médico e esperamos o melhor. Os dois estavam nesta viatura da PM. Os policiais seguiam uma motocicleta no momento em que o veículo capotou. O policial perdeu o controle da viatura logo depois de passar por esta curva na rua João Dembinski, na cidade industrial de Curitiba. As marcas no asfalto e na calçada mostram que a viatura bateu no meio fio. Logo em seguida, ela foi capotando e só parou lá em frente, próximo a um barranco e um poste. O soldado Ribas, que foi levado ao hospital em estado grave, era quem dirigia a viatura. Assim que começaram a perseguição, os policiais avisaram os colegas. Durante essa primeira modulação deles, informando a situação, já foi interrompida a princípio pelo acidente de trânsito. O suspeito que era seguido fugiu com a motocicleta em alta velocidade. Na verdade, eles não chegaram nem a passar placas ou nenhuma característica da motocicleta. Bom, vamos lá conversar com o Thiago Silva. Quero saber como é que está a situação, o estado de saúde desse policial que foi ejetado para fora da viatura e está internado em estado grave. Thiago, como é que está ele? Pois é, Jássio, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balão Geral. A gente fez um contato com a PM5, assessoria de imprensa da Polícia Militar. Confirmou que os dois policiais foram conduzidos até o Hospital Evangelico. O fato foi registrado ali na rua João Dembinski, uma rua bastante sinuosa, que corta a região do campo comprido até a cidade industrial aqui de Curitiba. São policiais experientes e, infelizmente, o policial de 31 anos, o soldado Ribas, da Polícia Militar, lotado no 12º Batalhão, o estado dele é grave, viu, Jássio? Ele passou por uma cirurgia durante a madrugada, durante a manhã de hoje também, permanece internado no Hospital Evangelico aqui na capital. A gente ainda não recebeu o boletim médico nesta sexta-feira. O hospital ainda está com procedimento cirúrgico e, infelizmente, o estado de saúde é grave. Mas a primeira informação, conversando com os colegas da Polícia Militar, parece que ele não corre risco de morte, Jássio. Tiago, você sabe quantos policiais tinham na viatura, Tiago? Dois policiais. O motorista, um soldado de 31 anos e o cabo, que era a pessoa que vinha ao lado de 42 anos. O cabo, ele fazia uso do cinto de segurança. Mas você sabe, Jássio, às vezes, numa perseguição, não dá tempo. A doutora Márcia Marcondes é experiente, persegue ali o veículo suspeito, até, de repente, para poder sacar a arma. Em alguns casos, não se faz, né? Acaba não dando tempo de colocar o cinto de segurança. E parece que foi isso que aconteceu, viu, Jássio? Com a batida, o policial que ficou em estado mais grave, ele foi ejetado, foi jogado para fora da viatura. Isso complicou a saúde dele, Jássio. Ok, Tiago, obrigado pelas informações. Torcemos aí, né, pelo restabelecimento da saúde, né, do Ribas. A gente sabe que o trabalho do policial aí nas noites, nas madrugadas, o risco realmente é muito grande, né, doutor? É, e naquela ideia de que vai precisar sair rapidamente da viatura já, com a arma sacada, a postura de se retirar o cinto de segurança antes, exatamente para ter essa agilidade. E, infelizmente, em algumas situações a gente tem problemas, né? Mas torcemos pelo restabelecimento da saúde dele.